A espera acabou e hoje é o grande dia, o dia que você vai ficar por dentro de tudo do lançamento da Avonix, Vmol, é isso mesmo, eu mostrei alguns spoilers no meu Instagram, no Instagram da Avonix e tudo mais e agora é o momento de você saber tudo sobre esse produto e olha só, a começar, muita gente já até falou o nome, já acertou e tal e disse, Paulo é algum mol, é parecido com o mol da concorrência e tal, a Avonix não está inovando, está fazendo mais do mesmo, mais um produto do mercado, é aí onde mora o grande detalhe do esquema, olha só galera, antes de eu mostrar para vocês a lavagem desse carro com esse lançamento, antes de tudo isso, presta bem atenção no que eu vou falar aqui para vocês a partir de agora. Primeira coisa que eu quero que vocês entendam, é a minha forma de trabalho, para quem não me conhece, quem me conhece mais de perto também, como é o caso do Alex que está aqui assistindo ao vivo esse vídeo, ele sabe que na minha casa eu tenho produtos de todas as marcas do mundo inteiro e eu só me contento quando eu lanço um produto que é melhor do que o dos concorrentes. E aí você poderia estar me perguntando, Paulo, qual o nome desse produto? Vemol, claro, mol, Paulo, mas tem o mol morol, tem o mol não sei de quem e tal, um dia desse eu fiz uma live mostrando uns spoilers, comparando com os mol mais famosos do mercado e o Vemol foi bem superior, sabe por quê? Porque a minha metodologia de trabalho funciona da seguinte maneira, para você nunca mais esquecer. Sempre o meu modelo de trabalho é inovação, é revolução, é lançar algo que não existe no mercado. Porém, às vezes tem um produto muito bom ali no mercado de concorrente e a gente precisa também ter aquele tipo de produto para quê? Para fechar aquela categoria. Porém, se eu fosse uma pessoa qualquer, o que eu faria? Eu lançaria um produto mol qualquer igual da concorrência. Mas como isso vem de Vonix, uma empresa considerada a maior da América Latina, a 12ª maior do mundo e exporta para mais de 40 países, vindo dessa grande empresa, você com certeza pode esperar algo grandioso e foi isso que nós fizemos. Analisei composição de todos os produtos dos concorrentes, analisei concentração de ativos, analisei concentração de tensão ativos, analisei concentração de sequestrantes, de alcalinizantes, tudo isso foi feito e pegamos o que tinha de melhor como característica de cada concorrente e fizemos ainda melhor no Vmol. E é por isso que esse produtinho vem para ser o melhor mol do mercado. A diferença é que ele é um mal com V, um mal com V de Vonix, a melhor do mercado, sem dúvida alguma. Sabe por quê? Porque como eu falei para vocês, a gente sempre busca fazer melhor do que o concorrente e o mais interessante, com um custo-benefício absurdo. Então, só para que vocês tenham em mente, existem muitos mols no mercado. Mas o melhor, mas o vencedor chegou a partir de agora! E eu tenho certeza absoluta que você que tem hábito de usar outros shampoos nessa categoria, depois que usar o Vmol, jamais vai deixar ele de lado. E pensando em você, nós fizemos embalagens de 1,5 litro e também de 5 litros para um maior volume de serviço. Ó, e para a turma do Mimimi, que vai falar que é só mais um, faz o seguinte, se achar que é Mimimi, faz a comparação em mesmas diluições, comparando com o produto da concorrência, hein? Aí depois você vai me dizer qual é o melhor mol do mercado. A partir de agora, fique aí com essas cenas da remoção de barro e lama que esse produto é capaz de fazer. Diluição 1 para 10, ele faz ali essa remoção de sujeira pesada, lavagem de manutenção até 1 para 100. Lembrando que o produto também ajuda a remover ceras, selantes, graxa e tudo mais. É um shampoo, além de desengraxante, desincrustante também. Serve para limpeza de chassi, de motor, de caixas de roda, vidros, borrachas e muito mais. É um produto extremamente versátil, que pode ser utilizado na pré-lavagem, na lavagem convencional, Vmol, o mol que veio para ficar é o mol da Avonics. Com muito orgulho, fizemos todas as pesquisas de mercado, todas as análises laboratoriais para fazer o melhor do mercado, Vmol com V maiúsculo. Vmol com Vmol com Vmol com Vmol com Vmol com Vmol. Vmol com Vmol com Vmol com Vmol com Vmol. Vmol com Vmol com Vmol com Vmol. Vmol com 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 Vmol. Obrigado.